Ocorrências policiais, oferecimento Gildomar Baterias, JK 880 Jardim Panorama Ipatinga, MDSAT, instalação e manutenção de antenas, 984227409 e fábrica de sorvete nevasca, na Glicina 253, Bom Jardim Ipatinga. Marcos Eduardo de Souza, 26 anos, foi morto no distrito de Jerusalém, em Inhapim. De acordo com a PM, um homem de 61 anos foi preso e confessou ter atirado contra o jovem. O assassino, confesso, usou duas espingardas para atirar contra a vítima. Segundo a purada, autor e vítima de 26 anos estavam bebendo juntos, quando discutiram por conta de uma suposta tentativa de furto de uma motocicleta que um teria praticado contra o outro. As duas armas de fogo que foram usadas no crime foram encontradas escondidas em um trecho de mata. O autor foi autuado em flagrante na delegacia de plantão em Caratinga e recolhido ao sistema prisional. Um acidente na madrugada de ontem, na BR-116, próximo a Inhapim. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, uma carreta carregada de madeira tombou após colidir com o veículo celta, resultando na interdição completa da via nos dois sentidos. Apesar da gravidade do acidente, houve apenas duas vítimas com lesões leves. Ambas foram socorridas pela equipe da Eco Rio Minas e encaminhadas para atendimento médico. O trânsito ficou interditado ao longo da madrugada e só foi liberado pela manhã. A Polícia Rodoviária Federal faz um apelo aos condutores que trafegam pela região, solicitando paciência e atenção redobrada, a fim de evitar novos transtornos e garantir a segurança de todos. Em Ipatinga, militares das equipes PPH e Jep Mora, em operação de rotina no bairro Canaã, avistaram um veículo com três suspeitos. O motorista do carro, ao notar a operação, deslocou para a rua Neemias, onde foram alcançados e abordados. De acordo com o sargento Max Miano, um dos envolvidos, velho conhecido da PM, foi preso por ter sido flagrado com arma de fogo. Estava sendo realizada ontem a operação batida policial no bairro Canaã, participação das equipes PPH, que é a Patrulha de Prevenção de Homicídios, e o GPMOR. Estavam sendo abordadas pessoas em estudo suspeitas e até que nós avistamos um veículo aí, como você bem disse, com três ocupantes. O carona ali, ele sinalizou para o condutor do veículo que mudasse de direção quando ele avistou a abordagem policial. Eles saíram da nossa abordagem, achando que tinham despistados militares, porém foram seguidos e abordados logo à frente, na rua Neemias. No momento da abordagem, nós avistamos os passageiros descendo do veículo e foi possível avistar que o carona colocou um objeto na porta do veículo ao sair, né? Ele se postou em posição de busca pessoal, todos sofreram busca e nada foi em contato com eles. Porém, quando a gente verificou o que foi deixado no carro, né? Quando ele saiu para tentar despistar os militares, a gente constatou que se tratava de um revólver, um cara de 32, com um cartucho. E esse indivíduo, ele já é bastante conhecido dos militares, inclusive quando ele despistou ali, né? Tentou sair da abordagem, já foi reconhecido como autor de homicídio anterior aí e passagens por roubo também. Foi o motivo pelo qual nós abordamos esse veículo, né? Ele já tentou esquivar e já foi reconhecido, então por isso foi seguido e abordado. E dessa abordagem constatou-se que estava com arma de fogo. Ele falou ali que estava com arma de fogo porque ele estava indo cobrar uma dívida de uma pessoa, né? Segundo ele, ele estava fazendo um corre de dinheiro, mas não falou quem era essa pessoa e nem qual seria o destino final dele. Ele quebrou a parede de celular na hora e depois ele foi contido e depois ele contou para a gente que o telefone ele adquiriu de usuários de drogas ali no bairro Vale do Sol. E ele suspeitava que esse telefone podia ser roubado, né? Então se constatasse isso, cairia sobre ele, mas um crime seria a receptação. Ele preferiu quebrar o aparelho, não sendo possível fazer essa verificação. Aí nesse momento ele tentou fugir, né? Quando ele quebrou o telefone, mas foi rapidamente contido pelos militares e colocado no corte da viatura. Um deles, um velho conhecido da polícia e os dois demais. Um era o motorista do carro, que estava fazendo trabalho de Uber, né? Ele falou para a gente que ele usa o aplicativo e que recebeu a chamada lá na rua Sanhaço, foi onde ele apanhou essas duas pessoas. A pessoa que estava no banco de trás, era uma pessoa do sexo feminino, e ela disse que só a amiga do abordado aí, e que ele convidou ela para poder ir na casa de um amigo, não falou o que era, e eles negaram saber da posse da arma de fogo, né? Militares em Timóteo, durante patrulhamento de rotina na tarde de ontem, foram informados que um suspeito de 37 anos se encontrava de posse de armas e munições em sua residência, situada no bairro Bela Vista. Os PMs foram conferir a denúncia, localizaram o alvo na rua Mariana. Ao ser questionado sobre a denúncia, ele negou no primeiro momento, mas depois autorizou buscas no interior do imóvel, sendo apreendido a espingarda chumbeira de fabricação artesanal. Conforme a PM, o homem foi detido, encaminhado ao plantão da Polícia Civil em Ipatinga. Por volta de 3h40 da madrugada de ontem, um homem acionou a PM, relatando que foi vítima de tentativa de homicídio no bairro Veneza, em Ipatinga. Conforme o solicitante, ele é morador de rua e se encontrava na Londrina, quando por motivo de dívida de R$ 40,00, foi agredido pelo cobrador com pauladas na cabeça. Não satisfeito, o autor jogou em seu corpo álcool etanol com a intenção de incendiá-lo. Mas foi impedido pela companheira da vítima, a qual apresentava cortes na cabeça e conseguiu se livrar e correr até as proximidades da rua Belo Horizonte, no centro, onde o SAMU foi acionado, sendo ele socorrido à UPA, do bairro Canaã. O autor foi identificado pela PM e está sendo procurado. A Polícia Civil, por intermédio da Delegacia de Coronel Fabriciano, logrou êxito no cumprimento de mandado de prisão expedido pela vara criminal do Tribunal do Júri da Comarca de Olinda, no Pernambuco, em desfavor de um homem de 71 anos. Conforme informações repassadas pela Polícia Civil de Pernambuco, o alvo, que é natural de Ibatiba, no Espírito Santo, estaria residido em Coronel Fabriciano. De posse das informações, os investigadores locais passaram a realizar o monitoramento no propósito de dar cumprimento à ordem judicial. A Justiça de Pernambuco havia determinado, no dia 22 do mês passado, a prisão preventiva do suspeito pela suposta prática do crime de homicídio qualificado, previsto no artigo 121 do Código Penal Brasileiro. Crime ocorrido no ano de 2001. Após o cumprimento da ordem de prisão, o investigado foi encaminhado para o sistema prisional para ficar à disposição da Justiça. Equipes do Corpo de Bombeiros, SAMU, Polícia Rodoviária Federal e Perícia da Polícia Civil, empenhadas em um acidente de trânsito ocorrido ontem à noite, na BR-381, município de Belo Oriente. De acordo com a ocorrência registrada pelo Corpo de Bombeiros, eles foram acionados via sala de operações do 11º Batalhão, para atendimento de ocorrência de colisão entre veículos Toyota Corolla, a placa RBE-0J20, que transportava um reboque com jet ski, uma carreta e uma picape Fiat Strada. No local da batida, segundo relatos do motorista da carreta, cavalo mecânico, placa PUG 3617, e carga de cal granulado no semi-reboque, placa SYM8A83, o motorista do Corolla transitava na via sentido Valadares a Ipatiga, quando no quilômetro 221, invadiu a pista contrária, ocasionando a colisão frontal. Transitava logo atrás do Corolla uma picape Fiat Strada, placa RTC 3B76, que atingiu levemente o Toyota Corolla, e teve danos leves. Com o impacto da colisão, a carreta tombou na pista, derramando parcialmente a carga no acostamento da rodovia. No interior do veículo Toyota Corolla, se encontravam três vítimas, sendo duas fatais, o motorista com as iniciais FSS, de 27 anos, o ocupante do banco traseiro, GNA, que completaria 21 anos no domingo que vem. No banco do carona se encontrava BVNR, de 27 anos, o qual sofreu fratura no membro inferior esquerdo, e ferimentos diversos pelo corpo, sendo socorrido com vida pelos bombeiros de SAMU, até o Hospital Márcio Cunha, em Ipatinga. As duas vítimas fatais se encontravam presas entre as ferragens, e foi necessário o uso do aparelho ou martro pelos bombeiros, para a retirada das ferragens, sendo posteriormente as vítimas encaminhadas ao IML de Ipatinga. A perícia da Polícia Civil também realizou os trabalhos de praxe, dando início às investigações sobre as circunstâncias do desastre. Bateria para veículo de todas as marcas? Gildomar Baterias. As melhores condições para você pagar? Gildomar Baterias. O teleentrega mais rápido? Gildomar Baterias. Plantão 24 horas? Gildomar Baterias. Gildomar Baterias. Plantão 24 horas? Diz que baterias? 3821 8870. 3821 8870. JK, Jardim Panorama Ipatinga. E atenção! A MDSAT faz instalação e manutenção em antena parabólica. Antena para recepção de TV. Parabólica digital é com a MDSAT. TV por assinatura Sky, portão eletrônico e interfone. MDSAT, atendimento em domicílio em todo o Vale do Aço. WhatsApp 3824 6294. 3824 6294. Precisando de antena parabólica digital? 3824 6294. MDSAT, WhatsApp 3824 6294. 3824 6294. MDSAT.